Passa um pano, João, que a parada é louca. Você que curte o rolê, cola com a galera do Narguile que cê tá ligado. E salve, salve a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, uma parada que eu nunca fiz, que é o Unbox. Chegou uma pacoteira, tem a ver com o Tibiano, e a gente vai passar um pano e ver o que tá acontecendo. O gato tava me ajudando, tava tudo no jeito. Eu tinha acabado de acordar e a mangueira do Narguile tava no jeito ali, ó. De cuecão, vambora. E você tá ligado que nos encontros Tibianos, quando junta a galera, sempre alguém descola um Narguile. É nessa hora que o Narguile tem que representar, e quem prepara também. Então pra isso é preciso ter um Narguile bom, e além de ser bom, tem que ser bonito. Unindo o útil ao agradável, a galera do Narguile me mandou essas paradas, e eu vou apresentar pra vocês agora. E a primeira coisa que eu vi depois do adesivo, é o alumínio. Manja aquela treta que você fica pegando o alumínio da sua mãe de cobrir o fogão, vai cortar, acaba rasgando errado, a mãe já dá um grito no quarto, tá rasgando o alumínio dela, porra nenhuma. Nesse caso aqui, já veio o alumínio no jeito, cortadinho, pra você preparar. Só colocar em cima, meter os furinhos, e show de bola. Outra parada top, que veio também, é o fogareiro elétrico pra você acender os carvão. Porra, essencial isso daqui, não precisa ficar queimando o dedo no fogão. Agora, top mesmo, é o prato Amazon Maori. Jão, olha o tamanho desse bicho. Bonito pra caramba, fica em cima pra você bater o carvão depois, tá ligado? Outra parada que eu achei top, caso você prefira, é substituir o alumínio em cima, que você tem que ficar furando manualmente, pelo controlador de calor. Presta atenção, ele abre e fecha, mete o carvão lá dentro, fecha com a tampinha, e regula a entrada de ar. Muito útil também. Agora sim, a mangueira de verdade, mangueira de silicone Amazon Ruka, flexibilidade, pra você lavar depois, depois da sua sessão, show de bola. Agora sim, a grande sacada pra você que curte narguile pequeno, que seja prático e eficiente, um zip preto da Triton. Sério, você vai ver montado depois como que fica bonito. Aí no meio das coisas, eu avistei um chaveiro, galera do narguile, você, que caceta é isso daqui? Depois que eu ganhei a fita, se arranca a pontinha, é agulha pra você furar o papel alumínio. Nesse caso, como temos duas opções, papel alumínio ou controlador de calor, eles mandaram o Rochimahal Invoke, dá pra usar com os dois. Pra colocar junto com o zip, preto fosco, a base de vidro xixaglés Aladim. Daqui a pouco você vai ver como que fica montado, tudo junto. E pra poder rolar a sessão, carvão de coco, pegador de carvão simples pra não queimar o dedinho, e as essências, é claro. E aí, gostaram do narguile? Se interessou por um, ou talvez dá uma melhorada, dá um up naquele que você já tem? Vou deixar aqui na descrição o site da galera do narguile. Junto, vou deixar um cupom com super desconto pra você dar aquele up no seu, ou montar um completo. Veja como ficou top montado, cara. Sério, lindo. E eu quero agradecer de novo ao site galera do narguile, por ter mandado esse narguile, que vai ser útil pra caramba em um quadro futuro. Nossa, vai ser louco, velho. E qualquer dúvida que você tenha, pode deixar nos comentários aqui, e mais informações na descrição, o site e o cupom desconto também. Visite o site, confira os preços, você não vai se arrepender. Dá essa moral pra gente, que tamo junto. Valeu? Não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário, e se é a primeira vez sua aqui no canal, se inscreva. Um forte abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto